Estamos no Conjunto Marecicília, rua Emília Cravo Martins, esquina com a rua Gessi Eugênio da Silva. Moradores reclamam da falta de manutenção na via, na rua, que existe vários buracos de ponta a ponta. Como se não bastasse os buracos na rua, bem na esquina, com a Gessi Eugênio da Silva, aqui na rua Emília Cravo Martins, também uma tampa de banheiro foi furtada. Moradores improvisaram as tábuas para que pudesse sinalizar o local, mas essas tábuas também oferecem risco para o morador. Se ele pisar em falso, é claro, sofrerá uma lesão na perna. Moradores pedem a providência da prefeitura de Londrina. Estamos na rua Gessi Eugênio da Silva, quase esquina, aqui com a rua João Bejiato. Nesse local, moradores reclamam da falta da tampa de bueiro. O bueiro foi furtado já há mais de um ano e acabaram moradores improvisando umas tábuas para poder proteger as pessoas que passam no local. Mas já há mais de um ano, a prefeitura não tem dado atenção e não recolocou outra tampa de bueiro no lugar. Moradores pedem providências. E na via também, aqui na Gessi Eugênio da Silva, também a reclamação é dos buracos. E os moradores reclamam que os carros sempre estragam quando passam pelo local, necessitando de manutenção. E aí perguntam, quem paga a conta?